Uma vez por mês, o estacionamento do Palácio Rio Madeira é transformado em uma feira livre, que reúne a produção da agricultura familiar de cerca de 45 expositores de 10 municípios do estado. A feira é uma realização do governo de Rondônia através da Secretaria de Estado da Agricultura, que proporciona aos agricultores uma oportunidade a mais para comercializar os seus produtos. Aqui na exposição da Agroindústria Familiar, servidores e a comunidade local aproveitaram para comprar produtos de qualidade e com preços acessíveis. A realização da exposição Palácio Rio Madeira é uma ação promovida pelo governo do estado de Rondônia, por meio das secretarias SEAGRE, SEJUSCEL e SEDEC. Na oportunidade, vários membros da agricultura familiar, vários expositores, pequenos empreendedores, trazem a sua produção para que seja vendido nesse espaço aqui no CPA. O movimento dessa economia local é muito importante, não só para eles, mas também para a gente como consumidor de produtos de boa qualidade. Eu acho super interessante porque os preços são super acessíveis, principalmente generalizadamente isso. A cada edição da feira, os produtores do estado inovam e mostram a força da agricultura familiar. O incentivo com ações e programas voltados para as famílias são demonstrados na qualidade do que vem sendo plantado e colhido no campo. Isso agrega valor, o próprio governo incentiva plantar e colher, né? Isso é importante. Sempre é muito bom, né? Porque cada dia mais a gente vem e traz bastante novidade, sempre coisas diferentes, sempre procurando melhorar, né? Você que ainda não conhece a exposição Palácio Rio Madeira, daqui a 30 dias estaremos realizando mais uma edição e o governo do estado de Rondônia faz esse convite especial a todos.